Olá, pessoal! Estou aqui presa nesse quadrado, dá pra vocês verem? E eu estou na minha aula! Eu quero que vocês deixem o like com essa anjinha, senão ela desaparece. Vocês têm que deixar o like rapidinho, quando eu mostrar eu. Um, dois, três! Deixar esse like, apertar no sininho. Então, começar, né? Então, estou aqui na minha aula, e eu vou pintar essa anja, porque ela é muito bonita, gostaram? Não tem nenhuma cor, porque é um anjo. Entenderam? É assim que os anos. E eu estou aqui junto com a Ana Clara, e eu desliguei minha câmera. Olha que legal, eu com a Ana Clara. Olha a Ana Clara! Olha a Ana Clara! Não.